O outro boot morreu! Só morre, só morre esses boot aí, ó. Sabe jogar. É, eu não posso falar nada, porque eu não sei jogar muito. Porque antes eu era pratina. Eu tava quase pegando diamante. Quase em diamante. Aí... Aí essa temporada acabou e começou, é... Aí agora eu não sei ver se é uma coisa, mas... Realmente... Difícil de fazer. Mas esse cara, esse cara é difícil. Olha o lança! Papudo! Papudo! Simão, peito! E aí? 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, gente...